Olha, viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra um homem surtado dentro de um shopping na cidade de Franca. Aí um policial que estava no local, a paisana, precisou usar inclusive uma arma para imobilizá-lo. Olha a confusão aí, ó. Foram divulgadas imagens de câmeras de segurança que revelam como a confusão começou. Você vai ter detalhes agora nessa reportagem. Vamos ver. A imagem mostra o homem com um filho no colo insultando algumas pessoas em um quiosque de um shopping de Franca. Logo após, começa o bate-boca. O menino de 9 meses é filho dessa manicure de 21 anos que prefere não mostrar o rosto por questões de segurança. Ela conta que antes de surtar, o ex-marido foi até a casa dela, pediu para ver o filho e sumiu. Ele pegou ele aqui e já começou a ir para longe. Eu fui atrás. Aí ele já ficou alterado, já ficou bravo, ficou xingando, brava. Aí ele pegou e sentou ali na esquina, tem um banquinho ali. Aí ele ficou lá e eu fiquei na porta da minha casa, a todo tempo. Aí ficou bastante tempo ali com ele. Aí foi por volta umas três e meia, quase quatro horas, ele estava trazendo ele. Só que de vez ele traz ele para mim, ele chegou até na esquina e saiu correndo. A gente correu lá atrás, só que ele já entrou no carro e saiu, porque o amigo que estava com ele já deixou o carro ligado. Aí ele só entrou e saiu e eu não fazia ideia para onde que ele foi. Ainda no shopping, o homem xingou funcionários do local e deu muito trabalho. Um agente de segurança que presenciou a confusão sacou uma arma para detê-lo. Ele afirma que queria proteger a criança e todos que estavam por perto. De repente, eu escutei os gritos de uma mulher vindo do outro lado, perto da World Tennis. Então eu fui lá ver o que estava acontecendo e esse rapaz estava com a criança no colo, usando ela como escudo. Ele ameaçava de ir para cima do segurança com a criança no colo. Então eu cheguei nele, pedi para ele me entregar com a criança. Outras pessoas também chegaram e pediram também para ele entregar a criança. Inclusive ele foi homofóbico com uma pessoa. Ele falou que não ia entregar porque a pessoa era gay e que ele não entregaria a pessoa para uma pessoa gay. Então, nesse momento eu não vi quem pegou a criança. Ele estava acompanhado de um amigo dele. Eu não sei se foi esse amigo que pegou a criança. Eu sei que alguém pegou a criança, então ele foi para brigar com segurança. Nesse momento eu corri e pulei. Ele era muito alto, ele tinha quase uns dois metros de altura. Eu tenho um metro e setenta e dois. Pulei e dei uma gravata nele e levei ele no chão. E para imobilizar ele, porque ele já fazia duas horas mais ou menos que ele estava dando trabalho lá. E na hora que ele caiu no chão, eu percebi que o amigo dele veio no meu rumo. Então eu peguei minha arma e tirei a arma e posicionei ela para o chão. Só que na hora que eu percebi que o rapaz se aproximou de forma hostil, eu guardei a arma de novo. E mandei o rapaz deitar no chão. Eu fiz o uso progressivo da força. Eu dei uns gritos com ele, porque ele também estava gritando. Mas eu não usei nenhum adjetivo contra ele. Eu xinguei uns palavrões lá no momento. Mas, tipo assim, para ele perceber que ali tinha uma pessoa que também era capaz, que também tinha capacidade de proteger a criança e de defender as pessoas que ali estavam. Vários policiais militares foram acionados. O homem foi colocado na viatura do SAMU e levado para um hospital. Já a criança foi entregue para a mãe. Eu fiquei assustada, porque a todo tempo ele estava brigando com o meu filho no colo. E na outra imagem ele já não estava com o meu filho, eu não sei com quem que estava. E depois também chegou para mim que ele caiu lá com o meu filho no colo. Eu não tenho certeza, porque eu não vi as imagens. Eu fiquei preocupada. E como o seu filho chegou até você depois desse caso? Depois era umas sete horas da noite, a cunhada dele que trouxe ele para mim. Entrou em contato comigo e trouxe ele para mim. O menino machucou? Teve alguma coisa ou não? Não, eu olhei e por enquanto não apareceu nada não. Por meio de nota, o Franca Shopping informou que um cliente se apresentou como policial para tentar conter um homem que estava surtado. Ainda de acordo com a nota, o Shopping orienta os seus colaboradores para realizar um atendimento com respeito para garantir a segurança de todos. A mãe da criança conta que teve um relacionamento de três anos com o homem que surtou. Após o susto, ela tomou providências. Porque ele já me ameaçou, a gente ficou preocupada. Você pediu medida protetiva para você também anteriormente? Anteriormente não, eu pedi hoje. Para você e para o seu filho? Isso. Porque a gente não sabe o que é capaz, numa hora dessa é perigoso. Você imagina um homem aí de praticamente dois metros de altura com uma criança no colo saindo xingando todo mundo. Difícil uma abordagem, né? Difícil você conter. O homem surta. Como é que você vai fazer? E a criança sendo exposta a toda uma situação dessa e as pessoas não sabendo o que fazer? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Diante de tudo aí, pela história que está sendo contada e pelo tempo que demorou para conter esse homem, foi com muita cautela mesmo, porque podia ter sido uma desgraça aí, viu? Vou te falar, hein? Que situação, gente? Por que esse homem faz isso? Né? É o que eu falo. A hora que ele for para a delegacia, tem que pedir para os caras ir para o hospital aí, ver e tomar uns calmantes aí, porque o negócio é complicado, olha lá. Coloca um monte de gente em risco, inclusive a criança. Nós não conseguimos contato com o homem que aparece surtado no vídeo e a informação que recebemos é que ele está internado em um hospital psiquiatra aí, tá vendo? Estou falando para vocês e causa uma confusão tremenda, né?